E aí pessoal, tô de volta! E hoje, hoje tem mais vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostam Se vocês quiserem saber quais são as minhas comprinhas, é só vocês ficarem aí Comprinhas Beleza, pra me embelezar, pra deixar a minha pele mais linda Então fiquem aí Bom gente, eu comprei nessa loja aqui, que é a Beleza Singular É uma loja que vende produtos baratinhos Então é maquiagens e acessórios Eu vou tentar deixar aqui o Instagram da loja É uma loja que vende produtos da 25 de Março Como eu não posso ir até São Paulo pra comprar produtos da 25 de Março Eu até tava comprando pelo site do Mauro Biju Mas você acaba pagando frete e não acaba saindo pelo mesmo preço que eu compro aqui em Ouro Preto Então são produtos de beleza que eu vou mostrar pra vocês Como por exemplo, esse ácido hialurônico Ele tem vitamina B5 e é um hidratante também Então é da Urban Art Eu achei muito bacana o frasco, né? Aqui a gente tem o dosador E aqui a gente tem o produto, tá? Aí a gente atarracha aqui, ó E aí o ácido hialurônico tá aqui com vitamina B5 Vou fazer o teste Assim que eu fizer o teste eu conto pra vocês Se eu gostei ou não Mas eu tenho certeza que eu vou gostar Outro produtinho que eu comprei também Foi esse gel tint Essa marca aqui De que marca é essa? Ai! Não sei que marca é essa Gel tint Gel tint Radalita Ai, eu não sei que marca é essa não Achei legal Adoro lip tint e gel tint Enfim E dá um arzinho saudável na boca, né? Comprei Comprei também, gente Eu já mostrei pra vocês As minhas máscaras da FENSA Então eu tinha três E comprei a última, né? Porque eu sou desses Eu acabei comprando a de turmalina E essa aqui elimina células mortas, tá? Então eu já fechei aí o pote Consegui fechar a coleção Eu gostei muito desse produto A ponto de comprar a última, né? E também comprei Uma coisa bárbara, bárbara, bárbara Também Numa outra loja Que é a favorita bijuterias É uma loja aqui de ouro preto também Que vende bijuteria Que vende acessórios Que vende maquiagem Que é o quê? É da Max Love, tá? É isso aqui, ó É um lip volumoso A minha boca já é carnuta Por natureza Graças a minha genética Graças a minha mãe A minha falecida mãezinha E é um lip volumoso Com ácido hialurônico E também tem vitamina E Mentol Depantol E ácido hialurônico Então ele dá volume O seu lábio, ele cresce É como se você tivesse levado Uma picada Uma pequena picada de abelha Então você aplica Olha, vem assim, ó A embalagem é linda Tá? Da Max Love Ele tem um aplicador Bem legal, ó E aí você aplica E o lábio Assim Teoricamente O seu lábio Teria que crescer Né? Eu vou aguardar aqui Não vai dar pra fazer o teste Pra vocês do antes e depois Mas um dia Quem quiser uma resenha É só colocar aqui embaixo Que eu farei com muito amor E muito carinho Então é isso aí Eu espero que todos vocês Tenham gostado Das minhas pequenas Comprinhas Basiquinhas E é isso aí Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau E eu espero que os meus lábios Criam Ó, já tá crescendo Gente do céu Olha isso Gente, eu tô chocado Um beijo E até a próxima Tchau, tchau